Primeiro eu gostaria de agradecer a parte da equipe do Alto da Compadecida que está aqui com a gente, para a gente celebrar esse filme que é uma referência do cinema brasileiro e da cultura brasileira e dizer que o filme foi lançado em 2000, foi o filme mais assistido do ano, o filme brasileiro, nos cinemas, e mesmo hoje, ainda, por exemplo, quando é exibido na grade do Canal Brasil, é sempre um dos filmes mais assistidos do mês. Então, é realmente uma referência da cultura brasileira. Guilherme, eu queria que você fizesse essa apresentação de parte da equipe que está aqui com a gente para conversar e celebrar o Alto da Compadecida. Bom, gente, a gente está junto aqui, a gente se encontra eventualmente, uns, outros, às vezes, mas acho que a gente, todo mundo, assim, tanta gente do filme, a gente nunca tinha se encontrado. Então, assim, a Nina, a Denise, o Matheus, a Virgínia, a Fernanda, o Diogo. É um elenco de ouro, não é? Tem Matheus, Celton, Bruno, o Henrique Dias, Lima Duarte, meu querido, Luiz Melo, Paulo Bular, que já se foi, Rogério Cardoso, que já se foi. Dá vontade de chorar de saudade. Dá. O que eu vejo, eu ouço, quando a gente se encontra aqui e ali, é que é muito impactante, porque todo mundo ficou marcado por esse filme. Nós fizemos muitos trabalhos antes e depois desse filme, e alguns juntos, em parcerias. Mas é um filme, ele tem uma coisa que transcende. Era o Celton que tinha um programa, acho que até no Canal Brasil, Sábia Preta, né? Ele entrevistando o Matheus. E aí o Matheus falava assim... Acho que se um dia eu passar fome e ficar um miserável da calçada, alguém vai falar assim... Gente, aquele homem fez uma outra compadentida. Chama ele pra cá, dá uma comida pra ele. Então, essa ideia do ator, da personagem que passa, que você não vai morrer de fome porque você é ator, e porque você faz um personagem, é linda, né? Ai, Guel. Eu acho que eu convivo com isso todos os dias da minha vida, desde que a gente estreou. Primeiro, muito intensamente, quando a gente se preparou, quando a gente filmou. Mas, obviamente, desde a estreia do Auto Compadecida, eu convivo com isso diariamente. E eu gosto de dizer que todo sorriso que eu recebo pelas ruas, nos lugares onde eu vou, como ator brasileiro, todos os sorrisos são um pouco pro João Grilo. Ou muito pro João Grilo. Então, eu convivo... Eu vejo o João Grilo refletido nos olhos das pessoas todo dia. Todo dia da minha vida, desde que a gente estreou. É difícil falar pra mim como algo do passado, porque me acompanha cotidianamente, e é uma boa marca. Não me incomoda que seja tão forte assim, apesar dos trabalhos lindos que foram feitos antes e depois do Auto, e dos quais eu também me orgulho muito. Mas acho bonito estar cravado no coração das pessoas do Brasil com esse trabalho, que é o fruto de uma ciranda linda de atores muito vocacionados, guiados por um diretor muito vocacionado, moderno, e, ao mesmo tempo, com os pés nas raízes da cultura brasileira, de mãos dadas todos com sua suna, todo mundo de mãos dadas na hora que o Brasil se replantava. Ali, o início da retomada do cinema, o início da era Lula, quando o Brasil apostou num sonho de se finalmente construir. Então, é um tijolo construtor do imaginário de um Brasil, inabalável, ele faz parte da nossa memória cultural afetiva. Não tem brasileiro que não tenha visto o Auto, isso é um fato arrepiante. As crianças viram, porque reprisa. A internet não atrapalha o Auto, porque ela também divulga e reprisa o Auto. Foram no cinema também assistir. É impressionante, é impressionante, como é lindo e forte. Eu não consigo, acho que eu tenho que representar um pouquinho aqui o Celton, que não está hoje aqui, mas não consigo dissociar o grilo do Chicó. Acho que é uma coisa de dupla. Acho que ele está gravando agora O Imperador, uma novela das seis, Os Tempos do Imperador. É uma dupla de palhaços. A gente trabalhou bastante. Esses personagens estão sobrevivendo há muito tempo a isso tudo. E ainda agora, na pandemia, eu os vejo sobrevivendo aí. Depois de você arranjar esse casamento, a metade é sua. Chama-se estarranjado. Vou agora mesmo falar com o Cabo 70. Cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Cabo 70 é louco pela Rosinha. Você descobre que eu estou me engraçando para o lado dela, ele me mata. E Vicentão também. Com o plano que eu tenho aqui no King, você bota os ganchos para correr e de sobra ainda casa com a Rosinha. Eu queria dizer que o Guel é um maestro extraordinário. Ele olha todos os detalhes de uma partitura e passa para a gente a segurança de que ele sabe o que está fazendo. Então, no meu caso, eu tinha um personagem complicado para mim porque era muito caracterizado. E assim, fui eu que quis fazer assim, eu que sugeri e ele aprovou. Aí eu fiquei tremendo de medo de fazer. claro, mas na hora eu me jogava no abismo porque eu sabia que o Guel estava com a rede ali, eu me puxava para trás, enfim. Eu tinha a segurança de um comando. Então, eu podia deixar a imaginação e ir embora, claro que com os limites que a gente já tinha estudado e etc. Mas na hora do pega para capar, a coisa fica complicada. Eu era meio assim... O elenco, às vezes, não chegava perto de mim quando eu estava de cangaceiro porque eu ficava muito antipático, porque eu ficava horas me maquiando e tinha uma roupa muito pesada e tinha não sei quantas perucas. E ainda um olho de vidro, não é, Marco? E ainda um olho de vidro. O olho de vidro era uma loucura porque eu não tinha noção de onde eu estava. Eu fiz um treino, né? antes de chegar no set com esse olho de vidro. Eu tinha que fazer tantas horas por dia ficar com esse olho. E é difícil. É difícil. E foi você que inventou. É, pois é. Um esmolinha, pelo amor de Deus. Ajude um pobre mendigo que tem um olho furado. E eu com isso? Fui eu quem furou teu olho, por acaso? Foi não, senhor. E eu vi o filme outro dia. Puxa vida, eu fiquei emocionado com vocês todos, vocês atores, com a direção. E não só com isso, com toda a equipe técnica. Foi um filme muito feliz nesse sentido. Muito difícil, mas trouxe muita felicidade no momento que a gente estava fazendo, depois que a gente fez, hoje que a gente está aqui comentando. Então, é um presente muito grande. Eu agradeço a todos vocês. Nanine, quando os deuses definem por nós, somos imortais. Nosso caso foi Nossa Senhora, Fernanda. Pensa. A Fernanda é emblemática como Nossa Senhora. Nossa Senhora, Nossa Senhora Atriz, Nossa Senhora Pessoa, Nossa Senhora Pessoa. Nossa Senhora, como para muita gente, mas para mim, do Nordeste, criado. Minha mãe morreu muito cedo, quando eu tinha sete anos. Na minha mitologia pessoal, Nossa Senhora é minha mãe. Ela é a mãe de todos, mas ela é a minha mãe, porque eu sou católico e a igreja. E eu pensava nela muito assim. Isso, essa junção de uma coisa extremamente pessoal com uma coisa extremamente nacional, que está nesse título e que está na Fernanda, é um pouco a emblemática dessa obra toda. E eu lembro de Ariano Suassuna falando, depois de te assistir no Alto da Compadecida, que você ia ficar na imaginação dele, com seu rosto ao lado da Socorro Raposo, que foi a primeira atriz que interpretou a personagem. Que eu vi. Ah, você assistiu essa montagem? Que eu vi. Que maravilha, hein, Fernanda? É, meu filho, a gente vive para alguma coisa. Eu tenho quase um século de vida. É um reencontro muito comovente, sabe? Não é puxar lágrima, mas pode acontecer fenômenos como esse, não é? Pode acontecer. Todos muito motivados pela retomada do cinema brasileiro, todos com histórias muito bonitas ligadas ao teatro, e todos fazendo um plantio de um Brasil que ia se refazer. O Alto é a semeadura de uma coisa, ele é retomada e semeadura. Então tinha uma animação bonita, viva. Eu acho que o Alto é um sintoma bonito da hora em que a gente se amou de novo no Brasil, sabe? É isso mesmo. A farsa do filme, ela é contemporânea absoluta e é arcaica absoluta, dentro de uma estrutura solta, mas domada. e nesse domínio não existe castração. Nós vamos no melhor da nossa jogada de atores ditos cômicos. Miguel, você permitiu que tanto Maria quanto Jesus, dentro da farsa, tivesse algo humanizado, carnificado. Quando entra a Maria, quando entra Jesus, embora dentro da farsa, eles têm que trazer o conceito. E ao trazer o conceito próprio da cena, da farsa, do jogo teatral, a moralidade tem que vir. E você permitiu isso, você entendeu isso, e você nos deixou fazer isso, tanto a Nossa Senhora quanto Jesus, tanto eu quanto o Gonçalves. O céu, para mim, eu vejo assim, é quase um filme dentro do filme, né? Ele é... O filme para. E eu me lembro você dizer assim, bom, eu vou fazer um alto. aqui é a hora do alto. O céu é a hora do alto. Realmente, o céu é o alto, né? É o momento do alto religioso, como se fazia no teatro espanhol, no teatro de ouro e tal. E você propôs assim, vou fazer um jogo um pouco hierático, vou fazer gestos. É conceitual. É conceitual e tal. Há um acerto absoluto na sua condução desse alto. Todos nós representamos cumprindo uma ação religiosa, embora liberta, compreende? A religiosidade não seca o elenco. Pelo contrário. O Nanini está sublime. Aguenta aquela maquiagem, aquele olho. e tem uma arquiposição dentro do jogo. E é lindo porque, Fernando, todos os personagens, os personagens no céu, os atores, é um segundo personagem que eles fazem. É muito mais emocionado, porque tem a Hora da Morte. Então, o Padeiro e a Mulher do Padeiro, o Cangaceiro, eles se transformam, o João Grilo, eles se emocionam. É um momento... A moralidade, a palavra mais simples, está no título. É a compadecida. Inclusive, ela assina a compadecida, não é Nossa Senhora no texto. A compadecida. Porque é uma das três virtudes teologais. Essa é a moral da peça, que é a misericórdia. Então, como é que ela salva o João Grilo? Ela apela para a misericórdia. Eu apelo para a justiça. E eu para a misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados. E terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. Ô, Diogo, e você? Que lugar que tem esse Padeiro, o Eurico, né? Assim, na sua vida, na abordagem, enfim. Nas lembranças que você tem da experiência do Alto da Compadecida. Lembranças muito bonitas. Porque eu fazia uma peça que era um drama, do Gogol, viajando o Brasil. E ia para Paraíba, para a cidade, Cabaceiras, que era outra coisa completamente diferente. Não tinha nada a ver. Essa oportunidade de estar com meus colegas, de uma forma, assim, viajando, que é quando a gente fica íntimo mesmo, que não tem jeito, que a gente vai ter que ficar íntimo nessa viagem, porque aí não dá, né? O trabalho é uma coisa que a gente fica muito colado, muito com a mesma linguagem de coração, né? Como ator e tal. A gente já sabe que aquilo ali a gente tem que se irmanar. E aí eu me lembro que eu cheguei ainda com um ensaio do Diário de um Louco, que era um drama, que eu fiz estágio no hospício, que eu estava meio maluco também. Era uma coisa que na minha vida Deus botou esse convite do Guel, que eu fiquei muito feliz. E quando eu fui fazer realmente o Guel, eu acho que eu estava assim, porque eu sou cria do Guel, eu queria dizer aqui que tem que falar isso. E se vê? É, sou cria do Guel porque na TV Pirata eu comecei a entender que a marca dele dava o tom das cenas. E eu fazia de acordo com a marca. O tom vinha pela marca. Então, isso para mim era maravilhoso. Primeiro, que era uma partitura, como se fosse música, que você lê. Eu já sabia como eu deveria me comportar, mesmo que eu errasse. Eu sabia até que eu estava errando. Sabe? Porque o Guel tinha aquela partitura e a marca, ela era um pouco a ilusão da emoção que a gente tinha que sentir. Ela propunha uma coisa muito profunda na divisão dela, multifacetada. Era uma marca muito... Sempre foi... Eu adoro isso. eu adoro dificuldades. Eu vivo disso. Então, a dificuldade para mim me excita, me deixa com vontade de lutar por aquilo, de conseguir aquilo. É uma coisa que eu fico irmanado. E eu vi o Guel naquela externa, eu com o Paulo Goulart, minha primeira cena. Aí eu fiz a cena. Realmente. Aí o Guel me chamou no canto. Eu falei, Guel, e aí? Aí ele falou assim, não sei se ele lembra, ele falou, podia ser mais engraçado. Mas aquilo foi maravilhoso, porque realmente podia. Aí eu falei, mas, meu Deus, é apenas entrar numa casa e abrir uma janela? O que eu vou fazer de graça com isso? Mas sabe que essa... Não, olha só que loucura. Você sabe que depois que ele me deu... Foi um parto incrível, porque eu entendi na hora que eu estava só fazendo aquilo, eu não estava... Entende? botando a vivência necessária para a continuidade dentro do estúdio. Era uma apresentação minha do personagem. Realmente, eu tinha que colocar alguma molho, né? Mas, João Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui está pior que merda de gato. Só vem por obrigação. E a que devemos a honra? Já lembra da minha filha, Rosinha? Oxe, claro. Cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes, e os fatos, e tudo é... Mas não que você se lasca. E aí depois eu fui trabalhar com a Denise, que a Denise eu tenho uma admiração muito grande, sempre tive, assim, até como público, de vê-la fazendo as coisas, os trabalhos como atriz. Entendi. E eu me integrei, assim, totalmente, assim, foi uma... Parecia que tinha ensaiado em casa. Rolou uma intimidade muito forte. E depois as pessoas foram vendo, Matheus, eu me deliciava de ver o trabalho de todos, Virginia. Foi uma coisa linda. Queria perguntar para a Virginia e para a Denise da participação delas. A personagem da Virginia era apenas, é apenas mencionada no romance, foi uma criação dos roteiristas, o Grel, a Adriana e o João, e acaba sendo um núcleo de romance do filme que no livro, na peça teatral, não existe. E também da personagem da Dorinha, da Denise, que tem aquela frase mais emblemática, nesse sentido feminino, que é eu gosto é de homem bravo, né? Eu adoro homem bravo. Eu adoro homem bravo. Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? E tem precisão de dizer? Precisão não tem, mas se quiser dizer... Quem manda aqui sou eu. Ai, que eu adoro homem bravo. Repete-me. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui? O Dora. Eu me lembro, assim, do orgulho de pertencer a esse elenco, da felicidade de estar ali. Eu sempre pensei nesse nome compadecida e como eu acho que o alto da compadecida é como essa história é uma história mesmo de um olhar de compaixão para o povo brasileiro, um conhecimento profundo do Suassun e um amor por esse país, enorme e uma consciência da sua gente. Virou um clássico a ser visto, revisto, incansável. Bom, eu vou falar da Dora. A Dora é uma personagem que, enfim, eu adorei fazer. Até hoje, na rua, eu tenho que... Muitas vezes, eu não tenho jeito, eu acabo tendo que fazer mesmo, mas eu tenho que dar muitas desculpas para não fazer naquela hora o grito de como a minha cachorrinha morreu, porque eles me pedem me pedem sempre para fazer a morte da cachorra e é uma coisa que para sempre isso vai ficar na nossa vida e como o Matheus eu também falo, é uma uma felicidade, uma marca que é uma felicidade ter por fazer parte desse, do que é o Alto da Compadecida hoje. Rô, Chico, tu não tem nada que ter saído de junto da cachorra. Mas se eu tivesse ficado lá com a defunda quem ia avisar que ela morreu? Virgínia pegou o roteiro, Virgínia. Olha que acabei de pegar, olha que... Olha que... Que deve ter todas as marcas. Eu estava falando da coisa das marcas e o roteiro de Guel vem bem grosso sempre, porque já vem o texto e a marca. Ele não passa a marca na hora, então você já vai lendo, já vai estudando a marca. E isso com os atores para a gente já dá metade da intenção do que a gente vai dar. É muito maravilhoso nesse sentido. Mostra, Virgínia. Mostra, mostra. Aproxima da lente aí. Deixa eu ver. As pessoas vão gostar disso. Comparado com esses monstros todos que estão nesta tela, eu era uma iniciante zíssima. Então, eu me lembro no primeiro dia de filmagem que a chegada da Rosinha, a gente começou pelo começo mesmo, que aí tinha 300 saquinhos para eu pisar e ficar linda. Aí eu falava, uma hora, deu um tio, o tio, você chorava, Guel, deu pânico, porque, gente, era muita coisa, tinha que olhar para o chão, ver o saquinho, um saquinho do Diogo, o saquinho do Aramir, o saquinho do não sei o que, que eu tinha para gravar e aquilo me travou, me deu medo, falei, não vou conseguir, vai ser horrível. Era aquela que todo mundo comprava doce para você? É. Era difícil mesmo. Era o Diogo que vinha, Dona Rosinha, o DG, não sei o que, era muito difícil. Era linda, linda a trança. É uma trança, seguindo eu dizendo assim, todo mundo agora lê pensamento. Rosinha? É, só doido. Obrigada, Chico. Como sabe meu nome? Eu adivinhei. Seu conceito. Demorou tanto que Chico já me trouxe. O que a senhora pediu foi para mim? Ele adivinhou. A Rosinha, obrigada. Eita, que aqui todo mundo lê pensamento. Era muita, muita coisa junta, né, assim, muita... E agora a coisa mais linda do mundo também é que no meu Instagram, que é onde as pessoas falam comigo, me chamam de Rosinha todos os dias. Bom dia, Dona Rosinha. Qualquer coisa que eu faça, ô Dona Rosinha, que negócio é esse? Até hoje, as pessoas me chamam de Dona Rosinha, de Dona Rosinha. Você perrei não, Dona Rosinha. A senhora vai encontrar alguém para querer bem. Com a ajuda de sua beleza e dessa porca aqui, pretendente é o que não vai faltar. Nós estamos num momento de muita destruição, né, que parece que a gente não tem nada e a gente tem muita coisa. Então lembrar... Ai, Perfeito, Guel. Isso é quase uma receita. É uma receita para a gente se reestruturar. Perfeito. A gente tem tudo. A gente tem tudo. 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 É uma emoção grande a gente se encontrar assim. Nunca imaginei que a gente ia ter essa conversa. Nem gosto de falar muito de coisa do passado, mas, assim, de encontrar os amigos, companheiros, parceiros. Quanta coisa a gente fez, quanta coisa a gente pode fazer, né? Você sabe que uma vez, conversando com o Solnado, aquele cômico português, ele disse assim, olha, eu amo a tourada, eu vou para a Espanha, eu vejo o que eu posso ver dentro do tempo que eu tenho, porque acontece uma coisa, Fernanda, a gente tem que ver 200 touradas para ver uma tourada. Então é assim, a gente faz 200 touradas e um dia a gente vê e faz a tourada. Entendeu? Eu acho que a comparecida, todos nós temos umas 200 touradas na vida, mas tem uma hora que a gente faz, portanto, todos veem, também eles, depois de 200 touradas, a tourada. Eu acho que o nosso filme, Miguel, é a tourada. Olé! Centos aspectos. Raca! 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 Sabe? Quis o destino que hoje estivéssemos aqui reunidos nesse glorioso elenco, sem nenhum pudor, eu digo, glorioso elenco, conduzido pelo maravilhoso, sensibilíssimo, inspiradíssimo, Guel. Muito obrigada, Guel. Linda. É isso, linda. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, o convite que vocês aceitaram, então, obrigada, Guel, Nanine, Fernanda, Denise, Diogo, Virgínia e Matheus, Matheus que já está escuro lá em Pernambuco, na beira da praia, começou, claro, terminou no breu. Está uma luz linda. Eu acho, eu acho que é um reencontro histórico, é um documento que vai ficar guardado, esse nosso reencontro. Então, é um momento muito especial, ainda mais na minha idade. Então, muito obrigada. Muito emocionante para a gente. Muito para mim, muito emocionante. Obrigada a vocês. Obrigada. Estou muito emocionado. Então, vou te dar uma saudade enorme de todos, não é coisa? Também. Beijo. Beijo de você, Guel. Também de você. Beijos. Um beijo. Um beijo, Guel. Um beijo, Fernanda, Vigília. Amém. Nanine, Denise, Matheus. Beijo, Nanine, Diogo, querido. Beijo, Matheus. Beijo, Matheus. Muito bom ver vocês. Um grande abraço. Beijo, Fernanda. Uma delícia estar com vocês. Bravo. Guel, Guel. Denise, um beijo. Vale a mim, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a brava dá quando quer, a mansa dá sossegada, a brava levanta o pé. Já fui barro, fui navio, agora sou escalete, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala a mim, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida, mulher em tudo se mete. Co, 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 co. O que você está fazendo? Nada. Co, 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 co. O que você está falando? Isso? É o co, co, co. O que é co, co, co? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co, 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 co. E a gente fica repetindo isso para sempre.